Mano, tô aqui no começo do vídeo só pra falar pra vocês, mano, se inscrever aqui no canal caso você for novo E velho, pelo amor de Deus, mano, assiste esse vídeo até o final que tá muito bom, mano, vocês não vão se arrepender, velho Eu chamei o Flash pra gente jogar umas partidas aqui no jogo de Demon Slay, velho, tá muito engraçado, é sério Assiste até o final e vocês não vão se arrepender É isso, é nóis, tamo junto, fica o vídeo aí, mano, falou, é nóis, fui Peraí, então você vai ver a turbina aqui Nossa Já tem o título do vídeo, velho Joguei com o meu amigo, caiu de paraquê É, só vai ser o que? Nem sei, mano O Lívia e o Sarrachira? É, deixa eu de onir, né, porque eu não sei jogar esse jogo Pior que eu joguei com o cara aí no online e ele me estourou de acaso, o zonei é quebrado, mas bora lá Eu não sei jogar esse jogo não, velho, só sei dar garrão Ah, o cara tem subição, velho É uma esquiva, aperta aí Calma aí, filho, ô louco Calma aí, calma aí Quando eu bater, você aperta aí para o L1 Aperta aí Tô apertando Ah, tá, entendi Entendeu? Safe Ah, pode crer Mas eu tenho, aí isso aqui, ó Aí, ó Toma Ah, que é isso? Meu Deus, velho Toma O pai é bom demais, não tem como Ah, cadê minha substituição, velho? Que que é isso? Nossa senhora, mano Salva, Xenopan Que isso, é dois contra um, velho, qual foi? O pior que eu nem ia bufado, velho Salva pra tu Olha aí, ah, vai Ah, não Ah, não Meu Deus Eu não sei o que eu tô fazendo Já toma Sai fora, filho Ah, foma Que isso? Ah, roubado, mano Não, não Dez contra um não dá, velho Ah, essa é mais forte que o bando, mano Que isso? Ah, porque eu não sei fazer o Jutsu aí, velho O Jutsu Nossa, travou pra caralho Agora eu não põe o Cid Tá com mansa, porra Ah, Xenopan Sai fora, minha queridão, né Pô, vai atrapalhar o caralho, parceiro Mano, eu tô tomando espanho Cara, eu tô conseguindo o Cid Óbvio Pera aí, filho Ô, louco Nossa, Xenopan Agora acabou pro Cid Então toma Mentira Mentira Pegou Ah, não Tá roubando, tá roubando Olha isso, cara Nossa Não acaba o combo nunca, mano Ah, mano Eu tô sem subsessão ali, mano Nú Agora acabou pro Cid Xenopan roubada Ó Toma Mano, não Coisa Não Morreu Ah Pegou Ah, não Ô, louco Não corta a ult, mano Que merda, velho Nossa Nossa Eu não tinha visto isso aqui ainda não, velho A ult dele é lindona Pelo amor de nenhum, velho Papo reto É igual eu quando eu acordo de manhã Pode vir todos os Hashira aí, papai É que eu tinha que ter pegado o Rengoku, né, mano Apesar que eu morro Aí é foda Qualquer jeito você ia ser frito Toma Toma Ah Vai tomar, mano Ô, louco Me ajuda aí Ah, mas já Tem cinco substituição, mano Correto Ah, é porque, né, mano Eu sou Hashira Eu tenho que ser privilegiado Meu Deus Olha o privilégio aí na sua boca Essa cota Esse boneco aí é muito roubado Ah, toma Ah, pegou isso Mano, eu nem vi que tu tinha ultado, velho Qual foi, mano Você é louco Fiat dela Para aí, mano Eu tenho insectofobia, cara Que isso da vida que me tirou, moleque É, porque eu tenho venda de glicina, né Tá esquecendo Não Opa Tomiou, cadêus Que aconteceu, que aconteceu isso Não, não, não Mano, eu aceitei a ult Tu trocou na hora E não pegou, velho É mecanics, né, mano Eu sou bom, né, mano Aí é foda, né Entendi Então toma aí, velho Ah, sai foda Toda hora tem uma substituição E pro pai Pô, pai Olha isso Não consigo Não Mano Bugou o contrário Que não funciona Que isso Baros pirivada no caralho Parece que é um tolete de bosta No vaso Pingou merda no chão, mano Ah, reiniciei, mano Isso aqui não valeu, não, velho Peraí, então Não, tô zoando Óbvio que tá zoando Você acha que ia reiniciar O cara tá com a casa Ah, é Ô, Tom Mano Tá achando que isso foi uma brincadeira Eu percebo Vou virar isso aqui ainda, velho Ah, não Vai lá no inferno Não, a história vai se repetir aqui, mano Meu vídeo lá de series lá, cara Repite aí Ó Caralho, a ult dele é a melhor que tem no jogo, mano Pra punheta Toma No seu vídeo você roubou, filho Mas aqui, rã Eu bei nada Eu tô defendendo Ah, eu tô confugindo com o outro Peraí, filho Não, Mano Toma Ah Calma Agora acabou Ah, o cara Deixa eu ligar o ventilador aqui Liga aí Só pra tomar o args Não vai passar mal Onde que apaga aí, pai? Marca aí, não bate Já vou mandar uma buia aqui nesse vídeo Boia Deixa eu ligar o ventilador aqui Peraí Beleza Ó Mostra Meu Deus, mano Tá travando muito Sim, sim Meu PC tá morrendo Eu não sei o que tá acontecendo Peraí Ô, louco O cara tem minhota, mano Que isso? Mano Vai pescar, mano E esse minhocão, hein? Essa vara de pescar aí Meu Deus, velho Essas minhocas Meu Deus, velho Sai fora, filho Ô, louco Caralho Que foda Gostei dele Não dá pra chegar perto Não dá Nem com o dash vai, mano Que jogo lindo Caralho Eu dei dar Eu dei dar Do time stream, mano Caralho Se eu chegar perto Tá fudido Olha isso Toma Ah, ia ser de perfectinho, pai Ah, então toma esse tangiro aí No perfectinho Ah, ladrão, velho Ladrão pra caralho, pô Toma, toma Ô, louco Ô, louco Ô, louco Que isso? Ah, engol com o filho Engol com o apelão Ah, então toma Beitado Que isso, não Try hard, velho De virada usuoso, mano De virada mais gostoso, velho Vai, agora pode jogar sério? Pode jogar sério, filho? Vai, então Sai fora com essas linguiças daqui Olha, nem sei o que eu tô fazendo Só apertando aqui Ah, o boneco desse aí também Olha isso aí, velho Olha isso aí Olha isso aí É literalmente Eu dei dar Sim, mano Meu Deus Ah, tá no jogo É pra usar, né, pai Nossa Pegou Matei, certeza Ah, é impossível Pô, louco Tá bom pra caralho Meu PC não tá ajudando muito, velho Meu pai, mano Os eggs Eu não morri Eu não morri Ah, parou, né, velho Eu tenho a chance Calma Vai, Tangira Pelo amor de Deus Ah, não Amassado, velho Você vai jogar muito Já peguei seu esquema De pegar o meu esquema Já peguei a sua tática De quebrar a minha tática Pera aí Olha lá Ó Ok, gastou uma Era o meu objetivo Então, toma Meu Deus Ah, agora já era Toma Mas, mano O que pegou, velho Para Oh, na moral, filho É Goku, tio, ó É Goku, apelão, velho Não tem como Ai, nobro Só faltou o Buia Pra fechar aqui, mano Olha a vida Que eu tirei, caralho Ah, vou virar essa aqui ainda Ah, então toma Racheira da testa aí, ó Ah, mano Pô, toda hora Se arrombar Eu troquei pro Tangira Calma aí, velho Nossa Ah Pegou Nice Será que mata? Ah, eu acho que não Porque a outra tinha menos vida E não matou, velho Nossa, minha voz tá morrendo Não matou, velho Bora, vem aqui Dá o dash Toma Ah, quem ganhou? Ninguém Quem ganhou? Ah, não Ah, mas tá valeu Meu dragão Pô, que isso, velho Eu pensei que eu tinha Enfim, eu pensei que tinha batido no YouTube Toma Toma Ah, eu tenho Toda hora Esse teste é tudo, meu parceiro Eu tenho meu parceiro aqui Pra me ajudar Toma Aí, ó Ô, louco, mano Só esquiva aí não vale, não Você não tem ajuda Como é que você fica de branco, meu filho É o Haki Ah, mano Não dá pra jogar até esse boneco Desgraçado Agora acabou Não Fudeu pra caralho, mano Vai, vai Que isso? Como infinito, mano Que isso? Ah, para Não Acabou o vídeo Acabou o vídeo Não, o que que foi isso? Mano, eu não tenho No meio do seu corpo O que que foi isso? Mano, você tava stunado E eu tô no céu O que que... Ah, não Mano, o jogo tá claramente roubando pra tu, velho Que isso? Mano, não substitui, velho Que porra é essa? Que isso? Que isso? Tocou pro Tanger aí, qual foi? Ah, agora tá valendo, vai Calma 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 Toma O que que é isso, mano? Ah, roubou, hein Ah, enganei o bobo na casca do ovo, velho Bora Ah, você vai defender? Então toma aí, ó Toma aí Não Meu Deus Ah, mano, esse Tanger tá salvando pra porra, mano Já era Não, mano Nossa, aí na hora Toma Ah Ah, que mentira, velho Pô, o Tanger tá te salvando pra caralho, você, mano Opa Opa Mentira do cara Nossa, não dá, velho Esse boneco é muito nojento Tô ficando com ódio aqui, mano Eu juro pra você, velho Mas bem que eu peguei ele, mano Nossa, olha isso, velho Que spammer lixo, mano Tá no jogo é pra usar, meu padrinho Não, agora eu tô Agora eu tô com o triplo da velocidade Vou dar um dash aqui, ó Um Agora acabou o patufo Chamou Hashira da testa Vai Que isso? Ah, velho É deus contra um, não dá, velho Ai, que delícia Eu não tô Eu não tô aguentando Eu não tô Eu tô tentando raciocinar uma tática De chegar perto de tu Mas não dá, velho Não é que o desgraçado Não Nossa, ainda bem Ah, de novo, mano Tá agindo o bode Não, mano Para, Flash, para Easy pra caralho Ô, vai tomar no... O cara tem literalmente bapho na mão É literalmente deidara, tá ligado? Tem a boca também na mão, velho Não é impossível Ô, louco Tu flotando o botão aí Mano, não dá, não dá Calma Ah, mano, caralho, mano Tem toda hora a submissão, velho Aê, agora sim Chega aí perto, filho Meus bonecos É só de chegar perto Não tem um racheira Que taca pedra, não, mano Cadê o meu giro? Mano, eu tô apertando ali Bem, não vai, cara Que correto Nossa, Shinobu Murata, meu Deus, cara Ah, não Toma Já toma, Shinobu Mano, esse jogo é uma bosta, velho Tu dá combo em cima do meu combo Tu luta na minha ult Não entendo, velho Meu Deus do céu Que lixo O Zony é muito roubado, velho Qual foi? Que isso, cara Ah, não morreu ainda Mano, os caras tem que ir Cê é louco Apagar eles do jogo Olha Eu perdi duas ou três? Ou ganhei uma? Ou eu perdi duas? Eu perdi, não sei Tá uma a uma É, tá uma a uma, velho Olha isso, velho Nossa, filho Shinobu é quebrada, meu caralho Ah, é? Então toma Eu não vou usar o Murata nunca, velho Ele é bom pra sair do combo do Rui Nossa, filho Ah, nunca Que isso que cê tá fazendo, velho Não sei, só tô apertando o botão, mano Não Não Nossa Ele me defendeu Toma Pegou Mano, eu tô apertando ele Ó, tá carregado ali Ele bem, não foi, mano Cê tem que treinar o jogo de substituição, velho Mas eu não tenho isso Pelo amor de Deus Esse jogo tá roubando pra tu, velho Ah, como, velho O Zony é tudo quebrado, hein Cê quer com Cê pegou o Rui agora Que... Ó Aí ele ficando dando botão O barulho de fundo Blá, 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 blá Ah, cê é louco, velho Mano, não vai o LB, velho Simplesmente O meu vai, ó lá Que isso? Ô, louco Ô, louco Aí ele ficando dando botão Ah, meu caro Mano, eu tô confundindo de defender com o do Cavaleiros lá, velho Do Cavaleiros? Ah, pode cair É que é o outro, tá ligado? Invertido Aham Calma aí, filho Ah, vai tomar no cu, velho Tô na hora de ser arrombado, cara Ô, louco Desviei 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 Nossa, dá pra desviar da ult dele facinho, velho Ah, velho Combo não acaba nunca Que isso, cara? Meu Deus Ah, o Hashira roubado, hein, mano Não tem como, velho Ah, eu acho que o Zonin é mais, filho É eu que sou bom mesmo, velho Eu sou o próprio Eu sou o próprio player desse jogo Não, não Tu tá roubando pra caralho, filho Tá dando dano com os outros que não é a vida, velho Que que é isso? Ativei o modo demônio aqui das trevas Pera aí Aí, ó Ah lá, mano Não, não valeu Essa não contou, velho Mano Quer ir de novo? Não, não, não Mano, o bom é que, tipo Parece que realmente a minha substituição sai mais rápido que a sua, velho Ó É roubado isso aí, mano Olha lá, eu tô apertando e não vai, tá ligado? Olha lá Eu tô apertando, tipo, LB, LB Não vai, cara É literalmente como infinito essa merda desse jogo, velho Olha isso Mano, eu tô apertando LB, cara Meu Deus Ai, ai Me ajuda, morada Nossa, na hora Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Caralho Caralho, você deu um dano no meu 1 agora, filho Meu Deus Não Ah, fodeu Vai, Murata Ah, ele é muito ruim, né, mano Até de suporte Mano, LB não funciona O LB não funciona Desista Ó, o meu também não desvi Ah, é porque eu não tenho, né Mas beleza É lá, eu tenho e não vai, mano Toma Esqueci que tá chegando Lutei, lutei Lutei, lutei Lutei, lutei Ô, louco Ô, louco Ai Mano, não dá pra desviar Sai, mano Meu Deus Dá a maior sensação de que eu tô preso Meu Deus Ó, o Murata Tá tanca, tá vendo, velho Meu God Não dá Aí, agora funcionou essa porra Ah, mas aí a churubu é na velocidade da luz, pô Que aí Muito roubada, velho Olha isso Mano Não dá, velho Mano, ela é muito quebrada, na moral Será que eu morro? Não morro não, né Acho que sim, velho Vamos ver Não, não, não Não, não Ah, tira bem pouco a ult dela Que merda, velho Ah, eu dei errado, mano Ó Mano, esse aí nem pulando Olha isso, velho Quer ver como é que eu vou ganhar? Uh Ah Toma Vai, pegou Não Isso, mais um Toma Ganhei Não, ganhei Todos contra mim não dá, mano Só faltou minha família aqui no meu vídeo, tá lembrando? Aí não tinha como, não Então é isso aí, mano Valeu, hein Assistindo o vídeo aqui Tamo junto aí Chupa meus pinta aí